E aí, vaqueirama do canal, começando mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje já começa com prejuízo Prejuízo, um grande prejuízo Um grande e pequeno prejuízo É, um grande e pequeno prejuízo Vocês viram aí no vídeo de John, né? Já saiu? Acho que não Já tá aí na capa, né? No título, o que que nós comprou Não sei, muito vai xingar Parra querendo me bater Nem contou pra ele, né? Eu nem contei, falei com ele Só nós dois tá sabendo Parra batendo em mim quando ele sabia que comprou esse trem Mas foi bom que foi pra Cauã e Cauã gosta demais de cavalo É, não pode ser só pra Cauã não É, não pode ser só pra Cauã, vai ser pra Cauã, pra Valentina Mas influenciar os meninos gostar de cavalo Nós chamamos o Edmar aqui pra ele olhar com nós, né? Ele já entende mais que a gente Ia só olhar, né? É, ia só olhar Ele já comprou já Aí tá dando tanto prejuízo que o povo falou pra pegar o trem e já trazer pra cá Opa, ó Opa, vem, senhor Já comprou, né? Nós fechou lá com eles E eles tá vindo trazer aqui agora, né? É, trazendo de a pé Aquela bicha não é mansa É Já vai comentando aí o nome pra ela que não tem É, vai ter que mandar Cauã escolher Ah, Cauã? Cauã vai escolher É, mas comenta aí que a gente já dá sugestão pra ele Aí vai querer uma rocha que nós vamos pegar uns cavalo aqui, né? É, aqui na rocha Pra nós tá podendo pegar aqui da casa de Edmar e levando lá pra chácara nossa Pra, pro sítio, né? Vixe, Maria Tem que levar cedo pra ver como é que é esse trem aí E nós atravessar esse trem Tem que baixar os fios de chácara, tudo Né? Mas tá bom E comenta aí se vai ser um bom investimento pra nós não vai ser não Mas vai ser bom pro canal, né? Que ela não é mansa ainda Ela tem mais ou menos dois anos e meio É, não vai ser nem isso tudo, né? Acho que tem Ela tá vendo as mudas já Já? Já Ah, então tem quase três anos Tem, ela tem quase... Olha lá, tá chegando ali agora, meu Deus do céu Já é ela, né? Já é ela Quase que não vê... É ela? É mesmo Tem pagando lá Ai, Vacrama, o investimento tá chegando ali agora O nome dela vai ser Priju Priju Isso Chegando aqui, eu vou filmar pra vocês, peraí Olha lá, Vacrama, o investimento Arrumado Mais nova aquisição do sítio, meu Deus Andou, viu? Vai O caminhão passou, não fez nada É, não é, né? É, não é boazinha Arrumado Vai Vai Bebê é doido Isso aqui não vai ser que a poninha que nós comprou Oh, meu Deus Não, não tem juiz, não Não dá nela Ó, dá gostoso Já o garanhão lá, beijo Ela tá vendo o garanhão Ela tem cansa Tem mesmo Esses meninos tá feito Ó, moço, o serviço aqui é completo, viu? É Trás do cara ainda Não Nós dá trabalho Fazer trabalho Tem que dar trabalho completo Você acha que nós ganhou o cabo desse também? Eu acho que não Eu acho que tem que devolver É Grande demais também Não é? Aí o cara encantou Depois já dá uns três coisas de nós Eita aí, moço Ela tá dando trabalho Olha aí Se fosse com um elástico, eu tinha dado uma desida nela Eita Tá acustada Não tem tamanho, mas é forte Eu tô falando lá que essa bichinha engordar, ela vai dar um trabalhinho pra nós Você não vai dar trabalho não, menina? Cadê o cabrestinho? Trazer esse cabrestinho Bora lá pra sua casa Não vai brigar não Bora Falou machão de gorinha, nós tá aí Ela é boa cabresteira, né? Olha que jeitinho de andar Vai ir atrás Você tem que ir mais assim A diferença Cavalo Oh, pequena Cavalo Cavalo da grande morder Não é que aí na frente também Pegou o cabrestinho, mas não carregou ela de moto Você tá filmando? Tá Ela tá Você que tá encostando aqui em mim? Olha o tamanho Calando vacarãs, né? Eu até pulei, você viu? Vacarãs, estamos na cidade, ó Ela perto dos cavalos, que dá pra ver que ela é pequenininha mesmo aí, Vacarama Olha o tamanzinho Cuidado, ela joga os pés Não, pega os meus pés Não assusta não, não Achei que ela ia espantar com os carros É, Vacarama, bate o arrependimento de compra Quando você leva um cois do trem desse Acabou de me dar um cois aqui Sorte que acertou no bico da botina Ah, que eu vou te contar Jogou alto Jogou alto Olha lá, meu pé quase assustou no chão Aí o dano tá ali Bonito, é azul Deixa eu pôr aquele figurito Mesmo assim, doeu mesmo Doeu meu pé Começa com essa valentia É bom que passa por cima das orelhas Aí, Vacarama, ela vai ser boa pra mexer com criança Criança mexer com ela, né Não espanta com nada, menino Passa no meio dos carros, ela mentiu Tá aqui no meio da cidade Ai, tirando que dá um cois na gente, né Ah, vai, vai ser um cachorrinho Vamos fazer a caminhada com ela E a aparecida, meu Deus do céu É, Vacarama, continuando aqui Levando essa poninha Tá meio longe ainda Acho que tá na metade do caminho já, né Já estamos na metade do caminho Levei mais um roço dela Ainda bem que os cois só acertam no pé Chegou a levantar minha botina Ainda bem que foi bem no solado da botina Nem deu pra machucar Olha o bichinho boa no pé Olha ali ela Ah, mas essa senhora Ó, de novo Quase que acerta o cavalo Ah, tá ruim É assim que eu fiz Foi assim mesmo Quase que acerta o cavalo O carro não tava com a cabeça baixa Aí agradecer aí pelos cavalos também Que Dilma foi lá olhar com nós A bichinha E aí emprestou os cavalos Pra nós poder trazer Quem tem amigo tem tudo, viu Vamos levar ela lá pra Flávia Que mança ela Será se franca, sai? Eu tô com a égua Pra você manchar Tô com a poltron aqui, moço Novinha, dois anos e meio Boa Forte Pensa no trem forte Pra trazer Chega lá, solomar e neve Chega ele com aquela célula Aquela célula americana dele Ah, não vai caber Ai, maquirema Se você quiser comprar um lote Aqui em Brasília de Minas Pode tá ligando nesse número aí Tô brincando Tô brincando, maquirema Não sei de quem é mesmo Oi, eu quero comprar um lote De onde você é? Só da Paraíba Divulgação gratuita no canal Você vende mesmo? É mesmo Eu quero comissão Se vocês for comprar aí Vocês falam que vai pra chuvaquera Que tô precisando de dinheiro Ai, maquirema Passando aqui pro tampa aí Pra lembrar vocês Que tá tendo sorteio, menino Lá no meu Instagram E sorteio bruto, viu Já vão lá participar Vou tá deixando o link Aqui na descrição Pra você participar do sorteio Olha aí, vacanã É fácil de participar demais Pra você ganhar um sorteio bruto, menino Sorteando cachaça Tábua de carne rústica Toda de madeira Bonitinha Uma caixa de burguesa E ainda o boné da chuvaquera atualizada Só basta vocês ir lá Marcar dois amigos E também seguir os perfis Mas tá tudo lá na descrição do sorteio Então vai lá Segue as regras certinho lá Pra poder tá ganhando Dia 21 de outubro Vai tá sendo sorteado Esses prêmios aí Que eu falei pra vocês Então vão lá E aproveita e me segue No Instagram também, né Então é isso, Wakerama Olha, Wakerama Já chegamos aqui No Buriti Grande Tão pertinho da fazenda agora Ainda tem que Na placa do princípio É Na placa ainda, né Chegando já Bichinha conhecer a casa dela Vambora ver se Diana Vai com a cara dela E se você quer fazer amizade, moça Você tá na terra dos outros E fica aí da gente Quem manda aqui por enquanto é Diana, viu Espera mesmo na semana Pra você mostrar que você é a dona do pedaço Diana Ah, não Ah, não Ah, não Ela é a dona Já, já, aqui Ah, não Diana, com a cara da ela Para que trazer uma criança pra cá Diana? 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 Ei Ela é uma criança Parece que ela não gostou não Gostou não Ela ia bater Olha a carinha dela O nenenzinho O Diana é o nenenzinho Casal de carneiro Caguinha Ela não alcança Ela não alcança Tem que alcança ela ver a água Ela não alcança ela não Alcança Tô falando que não É água, moça Bate na água Bate na água Ela vai A água aqui não é de tanque, não A água aqui é clara Vem cá, cavalão Beba aqui pra você mostrar Como é que você bebe Já tem um Vamos dar com sede, ó Pode beber, moça Vamos dar com sede, né Tá ramei Vai ver que tá presa lá dentro Bem-vinda, ximinina Tô, 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 tô As outras não vão entrar lá também Diana, é bom você pegar esse trem Sumir que eles têm daqui Ela não bebeu, de ontem ela não bebeu nada de água Bebeu mesmo Tá do jeito, tá do jeito que ela deixe aí, ó Cuidado com essa beia Que foi, Diana? Você tá com essa cara? Ô, Diana, vai bater nela já Quem tá bebendo a minha água? Tira essa boca imunda daí Diana é no jeito Se fosse uma pessoa, né Mas tá duplo com sede, não vai beber água? Tá bem, ximinha, Diana Vai ser um cancão Preguiça de mim beber água Fica só comendo Acho que a água não engorda também, não Diana! Não pode deixar perto, não Raça ruim, filha única Nossa Ô, né Diana não gosta dela, não A gente tá jogando os pés na bichinha Vai ter que acostumar Não vai querer acarrar a manga separada A adaptação já não foi boa Diana Quer ver na hora que o Dominique chegar? Aí o pau já morre Diana, dá uma ali, Diana A bichinha tá ficando assustadinha Ela tá aí, bato Ela tá indo pra cima Nenê Diana Diana Você tem que acostumar pra ficar aqui Já comprou, já era Você vai ter que acostumar Mouço Faz nada se tiver o seu Mouço, a maldade Mouço, a maldade Mouço, ela tá aí, que nem um pônei Você morder, é uma Tapa na cara Não pode Não vai morder, não É sem maldade, Diana Sem maldade Sem maldade, ó Vem Chega nela A bichinha sem Não tem maldade nenhuma Chega nela, vem, Diana Vem, aqui, ó Vem Vem, cheira a bichinha Vem Vem Seja boazinha com ela Boazinha Moço de Deus Não precisa Não precisa Boazinha Tô imaginando Dominique e essa égua Nossa Vem Aqui, ó Olha, chega nela Sem bater Não, Diana Ela tá ficando com medo Isso aí, Diana O que que não ia fazer agora? Deixa ela ter fé no curral Vou cortar um capim e jogar pra ela O quê? O meu curral Vai Agora, ela vai comer ração Isso aí não Pistona Vem, vem Boazinha, boazinha Ó Ai, que menino Deixa eu passar do lado aqui, velho Ela passa até nojo Ela tem nojo, velho Essa égua tem nojo Esse aí vai ser perigoso quando ela parir Vai Mas com o filho dela, talvez não Ela tá correndo, ela tem nojo da bichinha Diana, ela vai ser ruim Quero morder você Diana, ela vai ser ruim Não faz isso não Toda vez que você faz isso, você vai apanhar Você vê se é bom bater nos outros Ela tá correndo assim mais É, vai querer, mas deu ruim Diana não quis nem saber Chega perto, Diana vai com as patas da frente, de trás E morde O que que não fazer com você? Relaxa Adeu Tá ligado Ô, dois Será que você já gostou de nós? Que menina Beijo a Deus Ela ficou olhando também pra Diana Acho que ela falou isso Será que você já gostou de nós? Esse dono é meu Não dá cabeça Não dá cabeça Não dá cabeça É, vai querer agora Deixar a bichinha ali no piquete de choque Tá ali Espero que ela não fuja, né? Porque eu disse que ela é meio roceira E agora devolver os cavalos, né? E voltar aí pra ver como é que vão fazer Acho que dá pra ela ficar aí Ainda está vindo embora Mas É comprovado que o pão não sente choque? O choque estralando a bichinha pra fora do outro lado do choque Deixa eu pegar nas orelhas dela Olha lá Ela tem que encostar no choque e não dá choque nela E na rata é topo Não, o choque ela sente Calma, ela não tem medo Olha lá O trem estrala Gente, o trem está estralando na orelha dela e não sente nada Ah, não Olha lá Aquela hora enrolou a cabeça todinha no choque Tá aí, olha lá Ela ficou aqui Acabou Ela só dava Negocada na hora aqui Por que que não conseguia agora? Agora Aí, olha Você tá Não sente não Você tá igual burro Ela não sente não Olha o trem estrala Olha que desgrama que essa rama é diferente Essa rama dá uma cosquinha na gente Olha Não tem condição não Ela enrolou o pescoço nesses fios aqui Todinho Ficou aí E não sente choque Aí, vacanama Tem que deixar aqui dentro Essa petisca Não dá pra soltar Petisca não Respeita, né Eita Moça, meu Levou um choque ali Fui empurrar ela Moça, o choque é forte, mano Você tá doido É, vacanama Achei que eu tava indignada Mas essa pessoa aqui que gastou Quatrocentos reais Quatrocentos reais Quatrocentos reais No choque O choque foi passando na orelha da bicha lá E não sentia nada, velho Pra poninha eu não senti nada Uma poninha E eu sei com medo não Pra diminuir E pra não esturricar ela Não, eu tava com medo E não tem que colocar mais Mais negócio Eu com medo da bichinha Eu senti muito choque Comenta aí, vacanama O que que coloca pra dar mais choque naquele trem A bicha não sentiu choque nenhum Se ligar no 220 Ela nem... Eu empurrei ela Tomei choque E ela não fez nada Não Ela tem medo de ter sangue, não É difícil É difícil O sangue de ontem Com uma cara de indignado Não, mas já tá chegando Nós já tá com raiva Não tem indignado Tá quase devolvendo a poninha já Que ela não leva choque É, vacanama finalizando o vídeo Só agora Já tá escuro Aí, vacanama logo, logo Se Deus quiser Eu vou arrumar a casa aí Ainda já fica aqui mesmo Não precisa ficar indo e voltando E daqui a pouco tem mais um Mais um trabalho Que vai ser a Dominique Que vai ficar aí pros próximos vídeos, né Tô bem pensando em ir lá Buscar ela logo Tô precisando já ir buscar ela Então é isso Finalizei esse vídeo aqui Se você gostou do vídeo Não se esquece de curtir Compartilhar Se inscrever no canal Compartilha esse vídeo Com um amigo seu também Pra ver se nós bate 100 mil inscritos Vai querer O que eu tenho Tá difícil Aqui vai fazer bastante vídeo, né É Que agora vai ter muito vídeo Muito vídeo mesmo Então compartilha aí pros amigos seus Traz a gente aqui pro canal Se você gosta do conteúdo meu Do conteúdo de John Compartilha aí pros seus amigos Então é isso, Vakarama Fica com Deus E não se esquece de curtir esse vídeo, viu Tchau Dá tchau, meu povo Tchau Nossa, que dizendo Eu tô cansada Tchau, Vakarama E até o próximo vídeo Tchau, Vakarama